25 milhões de aposentados e pensionistas do INSS vão receber a primeira parcela do 13º salário já agora em agosto. Os pagamentos começam por quem recebem até um salário mínimo. Os aposentados e pensionistas vão receber o adiantamento do 13º junto com o pagamento do mês de agosto. Esta primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício. Os descontos legais, como o imposto de renda, serão debitados apenas na segunda parcela, em novembro. O pagamento da primeira parcela do 13º será feito na folha de agosto. Os aposentados e pensionistas que ganham até um salário mínimo recebem o adiantamento primeiro, de 26 a 31 de agosto. Já aqueles que ganham acima de um salário vão receber entre os dias 1º e 6 de setembro. A antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas deve injetar pelo menos 12 bilhões de reais na economia. Segundo a Previdência, mais de 26 milhões de pessoas devem ser beneficiadas com o adiantamento. São todos os beneficiários da Previdência Social. Pessoas que têm aposentadorias, pensões, seja por idade, tempo de contribuição, invalidez e auxílios. Também têm direito de receber este valor de antecipação. Para a aposentada Ana Soares, de Brasília, o adiantamento é positivo, pois ajuda o beneficiário a se programar. Ela, por exemplo, pretende colocar o dinheiro na poupança e usar para viajar no final do ano. Com esse dinheiro no banco, para quem pretende viajar, pode aproveitar também essas promoções na baixa temporada, comprar passagem com antecedência. Então isso é muito positivo. E aí